Dona Ana, em relação à avicultura, a fazenda aqui chegou a trabalhar com frango? Não, foi assim, em 1937, o meu pai comprou do seu Noronha, que tinha um colégio lá na frente, em frente hoje à faculdade de Petrópolis, ele comprou 137 galinhas e botou aí. Então, todo mundo achou que ia encher só de ovo, tanto galinha, tanta coisa, tinha lá 10, 15 galinhas, mas não tantas. Então, ele começou a criar essas galinhas e estimulava as pessoas a criar. E depois passou um pouco isso, não foi muito à frente dessas galinhas. E depois veio o Heitor Quartim e o Sr. Fernando Almeida, mais quem é mesmo, que tiveram bastante influência nessa criação, nesse aumento de coisa de atenção à avicultura. E São José tornou, ficou sendo o maior centro avícola da América Latina, durante um tempo que produzia muitos frangos e produzia pintos também, e galinha, e muito ovo, muita coisa. E Eugênio, toda vez que ia no chamado, atender doente, ele ia lá e falava sobre a avicultura, falava e tal, as pessoas se estimularam, e houve, então, um aumento da produção. Aqui em São José chegou-se no maior centro de avicultura da América Latina, durante um tempo. E depois a avicultura tornou uma melhora grande em outros pontos, porque com o extrúmido da galinha, as lavouras melhoraram de condição e aumentou muito a produção de legumes, de verduras, etc. Então, São José também tornou-se um centro de produção de legumes, por causa do adubo das galinhas. Dona Ana, quando a senhora fala do doutor Eugênio, a formação dele era médico. E ele não quis ficar no Rio de Janeiro, ele quis ficar no interior e ajudar o interior. Não, ele estudava e ele achava, defendia uma ideia de que as pessoas que se formassem, deviam ficar, pelo menos, dois anos depois de formados, numa cidade, num município de onde tivesse nascido. Porque aí levaria alguma coisa de mais evoluído para cada um dos lugares. E nem todos fizeram isso. Ele teve um oferecimento para ser professor da faculdade de medicina. Os professores queriam que ele fosse professor também lá, mas ele não aceitou porque ele achava que isso tinha que ser feito. Se outros fizeram, não sei, mas ele fez. Então, como nasceu em Petrópolis, ele escolheu o distrito mais abandonado, que era São José do Rio Preto, para vir clicar aqui em São José. E aqui ficou. A senhora contou em relação às crianças. O número de óbito de crianças era muito grande na época, né? Na época que ele veio para cá, aqui em São José era muito pobre, a população estava muito pobre, porque era mais assim, tinha pecuária e tudo, e mesmo as condições de produção que ajudassem a melhorar a economia, não tinha muita gente, muita coisa para ajudar. Então, a economia ia diminuindo e as pessoas, muitos iam se afastando e outros iam sofrendo as consequências da falta de verbo. E, então, morriam muitas crianças devido à falta de orientação e falta de recurso também. Então, o Eugênio fez uma nota, ficou assustado com a mortalidade infantil, que eu presenciei em 1944, 12 enterros de crianças. Morriam assim, morriam assim, morriam porque Deus quis, morriam porque Deus quis. Então, o Eugênio dizia assim, não, meu Deus não quer que morra, não. Eu não posso deixar morrer assim. Então, começou a procurar por que morriam. Então, ele percebeu que as crianças morriam, porque, em vez de, na cidade que morriam as crianças na primeira infância, logo nos primeiros dias de vida, porque nasciam com alguma deficiência, aqui não era assim. As crianças morriam depois de oito meses, um ano, dois anos, por aí, assim. Então, ele percebeu que era uma falta de alimentação, uma coisa que não era bem feita nesse tempo. E foi descobrir que era a partir de oito meses que morriam normalmente. Então, era a época do desmame, porque, às vezes, as mães já estavam grávidas de outros filhos, e aqui eles já não tinham mais leite para mamar. Então, não tinha outro leite, e eu mesma vi muitas pessoas dando leite, em vez de leite, dava margena com água para fazer mamadeira das crianças. E, assim, elas ficavam mais enfraquecidas, e qualquer doença morria. E também tinham os diversos curandeiros, que davam consulta de graça. Então, as pessoas, não tendo dinheiro, procuravam o curandeiro. O curandeiro não sabendo, não dava orientação certa, e as crianças, então, morriam. Então, o Eugênio nunca cobrou consulta. Sempre trabalhou. Se alguém quisesse pagar, pagava. Mas, se não quisesse pagar, não pagava. Podia consultar quantas vezes quisesse, que não pagava. Então, com isso, as pessoas se acostumaram a procurar um médico, e foi melhorando a situação da mortalidade, até que chegou de 300 por mil, que morriam antes. Ele chegou a 20 por mil, quando ele deixou de clicar. Então, ele fazia palestras e fundou um posto de puricultura, que atendia crianças de zero a cinco anos. Então, explicava direitinho. Toda vez que ia consultar, ia dar consulta lá no posto, dava consulta de graça toda quinta-feira. E chegava lá, ele explicava, fazia de acordo com a época do ano, se era verão, se era inverno, como era, o que devia tomar providência para não deixar a criança adoecer nem nada. Então, ele ia explicando. Todas as vezes, todas as consultas, ele dava uma palestra de manhã e outra de tarde para poder atendia a todos os tipos, todas as pessoas que procuravam lá. E, com isso, quando ele deixou de clicar, aí morriam 20 crianças em cada mil. Nossa, dona Ana, para a gente se localizar, esse posto era onde? Esse posto era onde? Ah, esse posto foi porque ele se propôs a fazer um hospital. Porque, uma vez, ele foi atender um parto distante. E era época da guerra. Na guerra, não tinha gasolina para ninguém. Era racionada a gasolina. Então, tinha que ser a cavalo, a pé, qualquer coisa que não fosse de gasolina. Ele, então, foi atender com o máximo de pressa que pôde. Chegou lá e encontrou a mãe morta por uma hemorragia muito forte. A criança que nasceu morreu sufocada com essa hemorragia. E oito crianças chorando em volta. Então, ele chegou em São José e contou para a dona Bilou, que era professora e era esposa de um cliente dele, seu Garrido. E contou que ele tinha ficado muito emocionado com isso, que não tinha jeito. Ele achava que tinha que ter um hospital porque essa pessoa morreu, que não era para morrer. Mas, aconteceu, já tinha morrido, não tinha jeito. Mas a dona Bilou ficou quieta, não disse nada. E, passados uns dias, a dona Bilou falou assim, o senhor me promete uma coisa. Ele foi dizer assim, se a senhora, eu sei que se a senhora for pedir uma coisa que a senhora queira, é uma coisa tensata. Eu prometo. Então, quando o hospital que o senhor vai fundar, que o senhor tanto deseja fundar, o senhor põe o nome de Santa Terezinha. Então, a hora que ele fundou o hospital, botou o nome de Santa Terezinha. E o Adilson quis trocar o nome. Quando ele morreu, quis botar o nome dele e tirar o nome de Santa Terezinha. e veio falar comigo. Eu falei com ele que eu não achava que estava justo, porque tinha sido uma coisa que ele tinha prometido isso e que eu queria que continuasse. Apesar de achar que devia botar, que ele botou toda a alma dele, todo o esforço, tudo quanto é boa vontade para construir o hospital, para conseguir ter o hospital. e fundou o hospital e conseguiu fazer funcionar o hospital, salvando muitas vidas. Então, eu acho que alguma coisa podia botar o nome dele. Com certeza. Com certeza. Em breve, se Deus quiser, vamos ter muitas coisas com o nome do doutor Eugênio, que realmente merece. Não, no hospital. Ele trabalhou muito para conseguir. O hospital, aquele terreno, o terreno foi doado ou o terreno já era da prefeitura? Não, aquele terreno já era do departamento de café. O departamento de café construiu uma usina de beneficiamento de café e melhora das condições do café. Mas, quando acabou de construir, aqui já não produzia qualquer café que justificasse aquela usina toda que eles tinham. então, ficou fechado durante muitos anos. E ele, quando veio a primeira vez aqui em São José para conhecer o lugar e tudo, ele gostou daquele lugar para fazer o hospital. Mas, era do departamento de café, não podia mexer. Depois de muito tempo, ele conseguiu do doutor Ovidio de Abreu, que era presidente do departamento de café, e a licença de fazer adaptações numa parte da dependência do departamento de café. Então, ele fez essa melhora a muito custo de muito pedir dinheiro de fazer barraca, de fazer festa, de fazer coisa para chegar a ter um dinheirinho para isso. E, conseguiu formar um hospital que não funcionou durante muito tempo, durante 12 anos. Não funcionou porque não tinha verba para tocar o hospital. então, um dia, então, ele fundou o posto de policultura Miguel Couto, que é onde ele atendia crianças e gestantes durante 12 anos, enquanto o hospital estava fechado. depois, veio o prefeito um dia, Paulo Gratacóis, veio aqui em São José e visitando as obras daqui, viu que tinha um hospital. E, ele foi lá visitar e viu que tinha camas e coisa arrumada, como se fosse funcionar, mas não funcionava. Por que não funciona? Ele disse, ó, porque não tem verba. Aí, ele falou, então, vai ter verba agora. Então, ele deu a verba e, aí, em setembro de 1967, ele começou a funcionar no hospital. Que bom. Dona Ana, essa história é muito importante para a nossa cidade. Eu vou agradecer muito essa oportunidade que a senhora está nos dando. Tenho certeza que o São José inteiro agradece a senhora. Se Deus quiser, voltaremos para a gente ter muitas conversas, porque, realmente, recuperar essa memória é muito importante. Não, eu acho assim, eu não gosto de ficar dando muita opinião de coisa, porque eu acho assim, que muitas vezes as pessoas gostam de se vangloriar de certas coisas que não têm tanto valor. e eu procuro ver essas coisas que foram verdadeiras e que custaram um bocado de sacrifício de muita gente para poder chegar no lugar. Então, eu quero que vocês sintam que isso foi uma coisa vivida e que tudo isso teve participação de muitas pessoas que se interessaram por isso e que, se hoje o hospital está funcionando, foi graças a essa iniciativa e a essa boa vontade das pessoas. Ana Ana, qual o recado que a senhora deixa para a gente fechar? O recado para essa moçada nova da nossa cidade, a juventude, qual o recado que a senhora pode deixar para a gente que a gente, não é todo dia que a gente encontra uma pessoa com 29 anos? Olha, gente, eu acho assim, que a gente deve deixar uma ideia de que todos se interessem pelo bem do lugar e não pelo bem de cada um só. Eu quero pelo bem da comunidade, porque se a comunidade toda se interessar pelo bem do lugar, nós vamos ter um lugar privilegiado e muito feliz para todos que vivem nele. Sim. Dona Ana, muito obrigada. Viu que Deus abençoe muito a senhora, muita saúde, muitos anos de vida, muita paz e muito sucesso. Obrigada. Então, vamos continuar aqui conhecendo esse espaço tão bonito que tem tanta história que é a Fazenda do Belém. do Belém. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal